Oh pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo, hoje nós vamos lá para Mirassol, vamos lá ver o rodeio de Mirassol, positivo? Pessoal, se vocês gostarem do rodeio, se vocês gostarem do vídeo, vocês vão lá, dá seu like, se inscreva e compartilhe, positivo? Positivo, sem muita conversa hoje, vamos lá ver o rodeio de Mirassol, Mirassol, São Paulo, positivo? Não deixe de deixar, não deixe de deixar, deixe seu like e se inscreva, positivo? Vamos lá, vamos lá ver o rodeio, vamos lá ver o rodeio de Mirassol. O rodeio de Mirassol Pessoal, ele vai embora, começa o nosso rodeio, e deixou-me escondola, desce ele lá. Maracutaio, Enrico Morais, boa noite. Maracutaio, plantel do Tião do Valle, ele entra em uma das melhores boadas do país, O cara que mais descobre touros Entra girando com pressão E difícilmente o cowboy cai de touro Que gira pra mão, ó É um pulo pra fora e vai vir na mão do ZBN, ó Ele vai atrasar o movimento que trava a cintura Entra no território do touro Aí não tem pra ninguém, hein Sem nota É É, Fernando Um abraço, Fernando, nosso fotógrafo Obrigado pelo carinho Um abraço, nossos porteiros, também O família, o Claudio e o Nilson, o ligeiro na porteiro Porteira J3, segundo o choro Agora de novo, aí vem mais um grande profissional Um grande vaqueiro Já que eu moro e o filho Representava de Bacique, São Paulo Tá no ideal do chão No vale a porteira J3 Funciona lá Avaliação do animal Avaliação do animal, Leiteiro Manda um abraço Meu amigo Luizinho Da Lúquima, muito obrigado Pressão da Multilétrica, da Mega Bril Abateu pra fora Foi gol Dormiu Tão uma gata na algodão Pro cowboy e pra mim também Rosetinha É, são as máquinas de pulo Da companhia de rodeio O chão do vale E olha que animal diferente Touro ideal Acompanha lá no sistema de mágico O Brasil Rural TV O companhia vai dispensar ele No segundo pulo ali Na contramão dele Deixa ele de lado Desce antes dos oito segundos Sem nota, Jardim Quero ver Um abraço pra você Meu amigo Gilberto também Marcelão Ajeitou lá Alex Trindade Vem lá do Paraná Nossa Senhora das Graças Mandou ele Vem no traficante Touro traficante Cadu Tchão do Vale A porteira Lúquima Tá no bom Tá no bom Abriu pra ele Vai Moraleque Bateu na culpa dele Meu Deus do céu Foi tudo embora Toro duro Toro duro Traficante Aqui que Moraes Traficante complicado Escalvão Que amanhã vai no desafio Do bem Pro Arrenda em Pro Hospital de base Rio Crito Foi campeão nacional Pelo campeonato Em 2022 E 2023 Venceu importantes eventos Foi campeão de Astorga Campeão de Interumano Goiás Mas topou com uma pedreira É o plantel Do Tiel do Vale Poeta de Sala Em São Paulo Vai ao solo Antes dos 8 segundos dela Você leva mais uma Na sequência Vamos com o bloco De ação comercial Ok? Mais uma Vamos com a primeira Ação comercial da noite Que tem palha A habitante é complicado Em um Elas brilha o olho Porque sabem Que na conta Tem dinheiro E Adriano Sange Está na copa Está no oito Está no ponto São Paulo Está pronto Para a VH Portela Que vai funcionar O work show Está pronto Lá no chão Do vale Ponto final Ponto final Uma máquina De pulos Vai sair ali Work show No céu Na sua boca Hoje tudo fica assim Na paixão Meu amor Você veio comigo hoje Que coisa linda Está no croque Está no croque Está no croque Trinta segundos Para ele Aceita na corda Américana É trinta segundos O tempo passa Gabriel Adriano Sange Da ponta O final Do Tion do Vale A porteira É o work show Está na corda Está no oito Está no fundo Aceitou Escorregou O porteiro abriu Ele vai embora De água Vai dedicado Aproveita o boi Banchiou Agora quero ver o boi Trabalha bonito Sensacional Vai dar o tempo Pula fora Rodeio em todo Aqui o Brasil Pague a goceta Pega meu amigo Rosetinha Daí a nova safra No rodeio de Mirassol Ele que é a prata da casa Gabriel Adriano Sanches Faz a parte dele ali A bora do ponto Final do Tion do Vale Ele vai listrando Bem a parada É a hora que entra na mão dele Vai dar um esticado No final Mas ele já tinha tocado A campainha Abre só dos oito segundos Vão ver a nota Nota 71.50 Tem a opção E no primeiro turno Reserva a bandeira amarela Na arena Touro ciclone Da Cia Ferreira 71.50 Ou O próximo touro Ciclone Da Cia Ferreira Sou feliz Da Cia Ferreira E primeiro Esse cantor Anota 71.50 Vamos então Sistema de imagens Com TV Rodeio Se ajeitou Ajeitou Eu diria O Lom Chau E da Silva É a hora Em todos O Brasil Para você Tá pega Pra todos Que estão Internados Pessoal Do Paraná Um abraço Pra vocês Lá Vietnã Pra você Ajeitou Tá na corda Tá no Boi Tá no Ponto A ponteira De sol Vai funcionar Pra você E de balança De tensão Torizou Abril Já explode Na boca Do Dachio Bate Pranchado Aí vai aproveitar O boi Vai parar Vê Ele rodou Aí Boniturita Linda Linda Pula Pula Morena Pula Pula Para E a Roseta Pega Tire Pegando Tire É o Domino Tudo Meu Amigo Moraes Dominou A situação Vazendo A parte Dele Colocou Uma Farda Preta No Pará Aí ele Sabe Administrar E sabe Honrar Ele Ele Travou O joelho O antepraço Detalhe Vai ser Avaliado Com a opção Da nota Ou O primeiro Torno Repete Que Deu Bateira Amarela Se Quero Vamos Aguardar Os números Juntamento De Henrique Juntamento De Valdeci Marcos Legeiro Aguardando Os números 77 Ponto Atimel Opa Descartou A nota Torno Então Inventando Todo ciclone Do Ferreira Do lado Certo Para o Tim E eu Gonçalves Opa Tchau Um abraço Alô Chucalo Antônio Resil Para todo O Brasil Vá Amorai O meu amigo Edson Lá do Centro Automotivo De Viração Em frente A Europa Vai No Diamante Maquinado Pegando De Balança Mais Uma Vez Aceita A Máquina Abraço Mérico Francisco Félix Grande Campeão Do Marretão Nos visitando Com a Filha Otabrinho Aproveita Aí João Trabalha Bonito Bateu Picar No Pagando 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 Uma Hora Dela Morena Mandou Diamante Por João Meu amigo Osetia É Daí os trabalhos De João Vitra Garcia Ele Que é o Atual Campeão De Rio Brilhante No Mato Grosso E faz uma excelente passada Olha como o touro pula na mão dele E ele é pequeno no tamanho, mas é grande na capacidade Olha como ele administra bem a parada ali Como ele solta aquela perna de fora Bandeira amarela na pista Vai ser avaliado Nota 75 pontos O próximo touro Touro baiano da companhia VH do Vitor Herrera Deixou a arena, optou pela nota 75 pontos 100% do problema da dentro Ele assume a liderança do rodeio Alô, Júlio Mundo Um abraço pra você Traz um contrato pra assinar da Severina, meu filho Tá tudo prontinho, agora tem mais um grande profissional Ajeita ele, ó Vitor Ruzani De Mirazão, tratava a casa e tava esperando É um menino Da camisa preta Vai no Lobo Mar Aqui na Muturgo Tá todo mundo elétrico Na Rangão, lá no Marcelão Alô, seu Luiz Tá no touro, tá no ponto pra viajar Pela Morena Múlti-alébrica Vai embora com Deus Vai em visão Aproveitou o boi, perde a perna Desce o cowboy Vai em Moraes Vai em tudo embora É contra a mão É complicada, hein Tolo Lobo É o curral do turno A extensa nacional lá do Europeis Trazendo o animal diferenciado, hein Complicou a situação dele Puxa o corpo dele pra dentro da roda Infelizmente Não obteve os 8 segundos Não tem nota Múlti-alébrica Puxa o pessoal Agora a Multielétrica Já tem pra você Câmera de segurança Você tem que conhecer As novas mercadorias Da Multielétrica Do Grupo Lucma Trazendo pra você Coisas novas Com isso As nossas lojas É Lucma É Multielétrica Uma reforma A construção Multielétrica Solucionou Tem que ser o supermercado O melhor preço Da nossa região Mais de 18 lojas É Redizão Olha o goiano de campo O alegre de Goiás Olha como ele muda demais O biscopata Do Turco de Urupês E olha que passado Moraes Escavou e foi o campeão Da etapa de Barão De Autonim Nesse ano É um dos estreantes Da temporada Quem sabe pode ser A revelação nacional Do campeonato Quem mesmo Obrigado Pelo título De campeão nacional É genética De campeões Fazendo o trabalho O dedo Dedicar essa Aos amigos De Susanápolis Valeu Diego Valeu Nusquernos Aos amigos De Susanápolis Em junho Tem rodeio dos grupos Por lá Aguardando nota A maior até agora Pode aplaudir Minhação 88 pontos Aí é Roseta Engostou Mais barulho Encerro aqui Henrique Moraes Obrigado mais uma vez Por essa noite maravilhosa Obrigado Rosetinha Obrigado toda a equipe Roseta A nossa coleção jogadora Os nossos profissionais Segura as porteiras Para nós por favor E aí pessoal Vocês viram aí A primeira bateria De Mirassol Se vocês estiverem gostando Vocês dão o seu like E se inscrevam Positivo? E se não tiver também Ajuda o velho aí Deixa o seu like E se inscreve aí No canal Positivo? Vamos voltar lá Para a segunda bateria Vamos para lá Vamos para lá O campeão em Mendonça Em 2022 O portão da dopamina Deixa cair Raio E Raio E Raio E No croque Abre o portão no croque Leva legal na mão dele Na mão dele Na mão dele Colado, focado Parando os oito segundos Segundos Palmas a ele Pula fora Ele pula fora Ele pula fora Ele garante vaga Para a noite de sábado Passada perfeita Do cowboy Da vizinha Neves Paulista Manda essa A toda pessoa Para o parceiro Bozo Valeu Bozo O top Bozo Junto conosco Mais um ano Guimarães Sol Entra para a direita E ali ele sabe Terenciar O Dinei Rosetinha É mais uma parada De mais um grande talento De montanhas E duro Uma passada perfeita Olha que conjunto Toro blindado É com a mania DF Do Ardino Fumin E na mão dele Olha que pressão Intensidade E ele acompanhando Pula, pula Lutando até os oito segundos Vamos ver a nota Oitenta e seis pontos Aí é Roseta Parou Parou Esse cachorrinho É dos meus Isso é valente Sabe que não tem tamanho Sabe Que é pequeno Segura Mas eu vou dizer Se esse cachorro Não desiste Com esse tamanho aí E fica ali ó No pé cutucando Por que você não vai parar De cutucar Por que você vai desistir Olha só Olha a determinação Desse cachorrinho Eu vou levar Esse cachorrinho pra mim Já tem dono Viu Cuiabano Não, eu compro Quanto custa? É do Fernando fotógrafo aí ó Fernando fotógrafo É dele aí ó Anda junto com ele Esse cachorro agora Vai fazer parte da família Cuiabano Lima Não tem conversa Uma salva de palmas Aos animais Aos pets Quem gosta de cachorro Quem gosta de gato Quem gosta de onça Quem gostar de onça Não separa da mulher não Ok? Quem gosta de leão Né? Quem gosta de veado Quem gosta de urubu De passarinho Uma salva de palmas Aos animais Uma salva de palmas Aos animais É Bate com o coração Cachorro Bate com o coração Fernando Carposo De Valentim Gentil É o paulista Ele vem trabalhando No touro Margosa Boiado Corral Tudo Ardindo Fulim De Votuporanga É o atual campeão De terra roxa Esse ano O portão da JC Vai ser pra ele Vem Rodel Rodel E Toro Rodel E Toro É isso O meu parceiro Ivan O BH O Thiago O Chicletão Os amigos Os lá de Pedro Leopoldo Pedro Leopoldo Vai ter a tapa da equipe Roseta Para o mês de junho Na semana de 5 A 16 de junho Pedro Leopoldo Vai dar um abraço ao Thiago Curtindo a transmissão Thiago Vem o Caio Fernando De Valle O Thiago O Thiago Chegou a hora O portão da JC Abriu Leva legal Toro duro Toro duro Toro duro Pra cabeça Vai tudo embora Ele perde a cadência Ali Se afasta da corda Sai do assento Henrique comenta Toro puxa o corpo dele Pra frente Ele tenta defender o joelho Ali complica a situação dele Queria que Em nome do nosso parceiro Felipe Risse Agradecer A Câmara Municipal De Vereadores De Curação Obrigado A Prefeitura Municipal Ao Prefeito A pessoa do Dr. Edson Muito obrigado E não no orgixoto Felipe Risse Ao apoio Da Prefeitura E Câmara Municipal De Mirassol Deixa cair linda demais Essa música eu mando Pra minha mulher Alô Valera Vai pra você Deixa cair Então do grupo Lucma Lucma Abriu o portão Leva legal Lançou Pulou Comprido Esticado Acompanhando Toro É Seja dele né É O Toro estica No pulo Roda aberto O menino Queixo aproveitando A montaria Toro Istambul Comenta Henrique Moraes É Tá em torno Estambul O Toro O Toro Baiano Da VH Do Vitor Herrera O sistema de imagens Chegou a nota Tranquilo deles Volta a nota De Palmeci Marques Mas então Com a nota Ele na quarta Na arena Se vamos Tá pra nota O Toro 73.25 Simbora Simbora A cor que é da saudade Vai ser a nota Ele voltaria amanhã Vai descartar a nota Vai pra outro Toro Tá saindo pelos polos E me desmanchando aos polos Ele prepara o Sebastião Marcos Moreira De Água Boa É bicho do Mato Grosso Ele vai no sistemático A boiada do Duardinho Do Fumim Que votou poranga O campeão de Água Boa O campeão de Palestina O portão da Orca Ele usa o capacete Protegendo o crânio O maxilar Abri o portão Lava legal Foi no quinto Andando Parando no Toro Olha lá nos oito segundos Segundo Olha só O cronômetro do Igor Pode comentar Olha, sete pontos Alguma coisa Sebastião Moreira Tchuto é nominado Um dos caras Que é recordista De nota em Barretos Faleu ao que ergue A frente Ele trava o joelho Vai no antebraço Brigando Sebastião Que tem dez anos No campeonato Chegou mais de quinze etapas Campeão de Europeias Campeão de Palestina Extremos em Palestina De vinte e oito de maio A primeiro de junho Num mega aldeia Lá na querida Palestina Pede contato com o Toro Antes dos oito segundos E infelizmente Foi tudo embora Eco Power Energia Solar Vem Chegou a hora Vem o João Vitor Alves De Formosa Goiás Vai no predileto A boiada Da Tião do Vale Ele de Sala e São Paulo Me acompanha aqui Direto pro drone Na transmissão Chegou a hora Vem Rodeu o Itulo Rodeu o Itulo Rodeu o Itulo Levando o Legal Levando o Legal na mão dele Levando o Legal na mão dele Levando o Legal na mão dele Levando o Toro Parado Lá fora Lá fora Lá fora Lá fora Lá fora Lá fora João Vitor Alves de Formosa O Goiano no predileto o curral do Tião do Vale de Sales, o atual campeão de Aragoiana em 2023, comenta. É, Cunha, ele sabia que tinha que parar no seu touro, onde com 7.72 ele foi almejado ao chão e hoje ele volta com garra e determinação. Ali, ó, na mão dele ele vai soltando aquela perna de fora, aumentando a sua pontuação, sabe que tinha um excelente touro e chega a nota, 85.25. Valeu, meu parceiro Jesuíno Coqueiro, pessoal da Arena. Valeu, Coqueiro, uma das melhores áreas do país. Arena cortada, são mais de 50 corrais no fundo. Valeu, meu parceiro Coqueiro, a Arena do meu parceiro gerente. Valeu, Coqueiro, parabéns pelo trabalho. Ele tá pronto, Jean Carlos, pulis de Tangará da Serra, Jean Carlos. Vai no positivo, o grupo Pera, voto Poranga, manda boiada. O portão é da Nativa, 102,1. Obrigado, a Rádio Nativa. O campeão de Mendonça em 2022, o Jean Carlos Pérez de Tangará, no positivo do grupo Pera. Chegou! Chegou! Jean Carlos, é o atual campeão de Mendonça. Campeão de Mendonça, abriu, vai Jean Carlos. Levando legal, toro duro, toro duro, pra mal, olha só, show ponto de eixo. Foi tudo embora, foi tudo embora, foi tudo embora. Olha lá, faltou um pouquinho. Olha, faltou um pouquinho, mas olha a saída. A cena foi bem complicada, Leó. Jean Carlos, como tem pra dizer, é o atual campeão de Mendonça, campeão de Yassiara no Goiás, o sistema de imagens com a TV Rodeiro, Leó. Olha, entra girando, fracaiota, Leó, vai se calpulo, solta o peso da cintura, então vai minando a força dele, Leó. Vai passando, quando ele pra trás, dá o tranco, o solabanco, antes dos oito segundos, vai ao solo. Infelizmente, não pontua. Calma, 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 deixa eu respirar um pouco, por favor. Camarim, seja bem-vinda, hoje nós vamos bombar como é que eu fico nessa casa. Fico nessa casa. Está no clock, você tem 15 segundos. De 30, já passou 15. Chegou a hora, vai embora o João Gleiciano, o Xanopinho abriu, o Xanopinho abriu, é que é o touro duro. Que máquina, que máquina. Xanopinho do Grupo Pera, um touro que gira numa intensidade. Traz o comentário. Olha, esse cowboy foi como a revelação do campeonato na temporada. Venceu, caça-talento, foi campeão de Prudente, Rosetinha, mas na contramão complica, Roseta. É, está aí o atual campeão de Presidente Prudente, mas pega uma máquina de pulo ali. Na contramão dele, o Xanopinho do Grupo Pera vence o boiadeiro, desce antes dos 8 segundos. Infelizmente, o João Gleiciano, sem vota. Obrigada, galera, no camarote, meu parceiro Renato Zanovelo, camarote da Foco. Valeu, Fernando da Foco, obrigado aí pela publicidade. Obrigado, Renato Zanovelo, as maiores estruturas do Brasil, as maiores estruturas tubulares atenderam os maiores eventos do Brasil. Eu nunca achei um quarto de estrada que tivesse banheira, a não ser motel. Simbora! Esse touro é filho do touro Briga de Galo, que foi do Tércio Miranda durante muitos anos, o Danilo Almeida, de Cardoso, São Paulo, vai no touro, filho do Briga de Galo, o Grupo Pera de Botirandaba, o campeão de Sales, o campeão de Joaquim Távoras, lá no Paraná. Danilo Almeida, tudo pronto, o portão é da Orc, show pra eles! que pena que cês terminaram, a gente adora pra ser, o que foi triste quando eu faço desse, escuta aí! É, não deu nem meio round. Olha, o Danilo, não deu nem pra eu, não deu tempo. 5 milhões do ranking, é o atual campeão do Joaquim Távoras, da Edelon Cajudeiro, campeão de Javes, mais um filho do Briga, a genética de todos. Não deu tempo, não deu tempo aí, pessoal. Complica a situação dele, vai ao solo, um outro dos 20 segundos, infelizmente, não mudou. Isso, toca! A ficha! Rodelho e Toro, atenção, atenção, vai mandar boiada! Rodelho e Toro, tudo pronto, o portão da Orc, show chegou a hora, pra cima dele! Tá querendo não! O portão da Orc, show abriu, levou, foi tudo embora! Não deu não, não deu não. Olha, com a bandeira amarela, não lembro por quê. Ele tava no clock, mas a partir do momento que ele pediu a porteira, o Toro cruzou um pouquinho ali imaginário, com a orelha, com a cabeça, entrou, os 20 segundos funcionando. E o Toro não saiu do breche, tá na direita um outro Toro. Então, a bandeira amarela, o Toro vingativo do turco de europeus, do lado certo, para Frederico Araújo, pelo vingativo, plantão do turco de europeus. Vem! Barbosa, o campeão de glicério, o portão da dopamina, chegou a hora! as lunetas ali não escapou seu olho, é racismo algum voltado, diferente de... vai embora, vai embora, Diego pra cima do Toro, abriu, levou, leva legal, vai jogar na contra! Joga na contra! Joga na contra, a mão aproveitando o Toro, na mão dele, na mão dele, venda ele, venda ele, venda ele, venda ele, venda ele, venda ele, Rapaz, depois que ele tirou a barda da traia ontem, olha que passada que ele faz na noite de hoje também, ó. Possivelmente pode assumir a liderança, somente os números vão dizer. E olha que nota que ele tira na noite de sexta-feira, 83 pontos. Prepara, prepara, tá em cima da mão, vem o Alexandre Reis Pérez. O caso Paulista manda ele, ele vai no Toro Relíquia da Patroa. Vem o porral do Vitor, do Vitor Ferreira, abre o portão, a JS. Abre o portão, leva legal pra cima dele. Pra cima dele. Alexandre Reis Pérez, Relíquia da Patroa, Vitor Ferreira, de José Bonifácio e a boiada, comenta. É, a boiada vem a cara de Bonifácio, lá dentro do meu parceiro Pitão, que de 20 a 23 no mês de julho, realizou um super rodeio lá em José Bonifácio, valeu Pitão, valeu Romulo, aos amigos de José Bonifácio, vai ao solo, o campeão de 1º de maio, o campeão de Nova Crixás no Goiás, tava bem no rodeio, tinha chances de assumir a liderança, mas infelizmente não obteve os 20 segundos, não, é avaliado. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim... Foco! Falei com tudo aqui, olha o foco! Dá porrada, me empurra, me empurra, piva, velho! Bateu! Bate no peito dele! É o Pablo Rodrigues, tudo pronto, o portão do Lukman chegou, sentado colado, tecnicamente preparado, sentado no boi! Estamos em Mirassol, estamos na noite de sexta-feira, chegou a hora, é Mirassol, o rodeio que mais cresce no Brasil! Pra cima o grupo Lukman! Estamos com a equipe Rosetta, estamos com Felipe Risse, estamos com o Workshow! Vem o campeão nacional da Rosetta abriu! Lá pra cima do Touro! Touro! Ele aproveita o Touro, parando os oito segundos! Segundo! Fala aí! Ai garoto! Meu Deus, desceu na perra dele! Ele é duro, ele é obstinado! Atenção, ligado aí, assistência médica, por favor! Fizou! Ei, que passada que faz o Paglin na noite de sexta-feira, aqui no rodeio de Mirassol! Rapaz, fizou! Ele caiu no seu Touro na noite de ontem, mas hoje ele mostra porque ele é o campeão nacional da equipe Rosetta 2019! Volta com uma montada perfeita, passada incrível, Henrique! Olha os trabalhos do Paglin, o campeão aí no rodeio de Mirassol! Parabéns, Paglin! E agora, ó! Olha lá! Vai dar um pisão dele, ó! Dá um pisão de arroz com ele! Assistência médica aí! Rapaz! Se você quiser nada de mais grave, Rúlio, nada de mais grave, o pessoal vai dar o primeiro entendimento a esse super cowboy! Ele já foi campeão de Mirassol, campeão nacional, teve nota! Pega, pega o jeito que ele caiu ali, ó! Ó, ó, ó! Hum, vai! Pesou ali na altura do joelho dele, aí ele sente, como o sangue tá muito quente, né, Henrique? O sangue tá muito quente na hora da saída, ele já ali, ele sente, ó! Pega no replay pro Henrique explicar ali novamente, ó! Se Deus quiser nada de mais grave, nada de mais complicado, acho que a vida, a escarabida do cowboy que monta em touro, monta em cavalo, ele fez a parte dele, dominou toda a montanela, girando pra caiota, complicando a situação dele no finalzinho, ó! Porque ele vai descer, desce com a mão amarrada, ele desceu, vai descer, ele tem que escorar, o cara vai sair, só precisa ter que tirar a atenção do touro, o touro vira pro lado dele, mas o salva-vidas, como é que chama a atenção do touro? Na saída, é um pisão ali de raspão, aquele pisão de 800 quilos, não é fácil não. Se Deus quiser nada de mais grave ali com o cowboy, que vai deixar ele com uma salva de palmas aos atletas de montanelas, a vizinha de assim, valeu, Fabinho, se Deus quiser nada de mais grave, nota no sistema de imagens, com o TV Rodeio. 85. 85.50. Beleza! O povo aplaude, porque torce pro Rodeio. O povo torce pro Rodeio. E eu quero pedir pra você, organizador de festa, você, organizador de festa no Brasil inteiro, não pensa somente nas grandes bilheterias, não. É claro que a bilheteria tem que fechar a conta, você dá emprego pra todos nós. Mas procura melhorar a premiação do Rodeio. Melhorar o cachê do portereiro, do salva-vida, do juiz, do campeonato, e principalmente dar um prêmio digno pra esses competidores, que eles são as estrelas. Se não tivesse Rodeio, não tinha show. E sem show, também não tem Rodeio. O show atrai milhares de pessoas, o show ajuda a pagar a conta, o povo gosta da música. Mas eu quero pedir de coração, porque é Mirassol, é um Rodeio que valoriza, e eu espero que vocês, todos os contratantes do Brasil, procurem dedicar parte da bilheteria com os patrocinadores. E eu quero pedir aos patrocinadores, ajude a patrocinar o Rodeio. O Rodeio. Valorizar e melhorar a premiação. Topião. Esse cara sai daqui, às vezes vai embora, não tem nem gasolina pra pôr no carro. Vamos respeitar a profissão, e vamos respeitar, porque nos Estados Unidos, lá, o peão de Rodeio, é ídolo, é ovacionado. E aqui no Brasil, infelizmente, pouquíssimas pessoas, dão valor na arte, e dão valor no esporte. Fica aqui minha mensagem, com todo respeito, pra gente refletir, pensar, e valorizar, os profissionais de Rodeio. Uma salva de palmas ao Rodeio brasileiro, uma salva de palmas ao peão de Rodeio aí. 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 Olha, Cuiar, o Tineel já tinha montado hoje, o Tineel é relativamente baixa, disse que a tua nota e veio pro tudo ou nada, porque, possivelmente que o Tineel poderia voltar amanhã na final, mas ele disse que a tua nota pra tentar melhorar a pontuação dele. Mas, no repente, pegou um touro complicado, é rápido, ligeiro, leva ele em cima do braço, aí é complicado. Touro Ciclone, É o plantel do Ferreira A boiada de Mirassol O plantel do véio da lancha Tico Zanche Todos os anos hospedando os calmões Valeu Tico, valeu dona Erika Valeu Pedro, Tico Zanche, valeu Fernando Veículos São grandes amigos que temos aqui em Mirassol Durante toda a temporada A gente sempre passa por aqui Bem recebido, bem acolhido Um abraço toda a família do Tico Do Pablo, do Fernando Aquele abraço Fala mal de mim Fala mal de mim Pode falar, bebê Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Tá no clube Tá pronto o Keisson P.K. de Tangará da Serra Vem o Keisson Ele vem no Rio Raider Keisson P.K. de Tangará da Serra Vem o Toro Baiano A boiada do Vitor Erqueira Da cidade de José Bonifácio Tudo pronto O Portão da Nativa pra ele Chegou a hora Ele vem usando o capacete E protejando o crânio maxilar Pra cima dele Abriu o Portão Vai embora Keisson Só o Toro Só o Toro na mão dele Inverteu Volta 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 Só voltaria Parando no Toro 10 segundos 20 segundos Vulo Porão Vulo Porão Vulo Porão Vulo Porão Vulo Torinho Vai O Toro Super trabalho, poder de recuperação, ele teve fora do touro. O Kenzo já tinha montado o Ocho, tirou uma nota baixa, descartou, vem pro Rewider, com o pai de Rosetinha, o moço de Tancara da Cebo, tudo demais, Roseta. É, e o montador de ar-condicionado faz a parte dele ali, ó. O touro entra na mão, dá uma negada, vem na contra, e ele sabe que tem que parar no seu touro. Ele sabe que tem que entrar nessa decisão final, tem que somar pontos, tem que ranquear, porque tem muitas etapas pela frente. Boa, Kenzo, vamos ver a nota. Nota, nota no sistema de margens, 85 pontos. Eu quero que... Um trabalho perfeito do Mineiro de Jabuticatubas, montou em dois, parou em dois e faz a lição de casa. Será que vai assumir liderança? A gente quer que você mandaria aos amigos da Celaria Campo Liga, lá em Rio Preto, onde você encontra a farda preta oficial da equipe Roseta, a farda Orox. Entra pra direita, ele lhe sabe cadenciar. Uma etapa muito importante no início do campeonato, onde no final, iremos premiar o campeão nacional com uma casa com 100% de energia solar, no nome da Eco Power, uma casa, ao campeão nacional da equipe Roseta na temporada 2024-2025. Aguardando nota! É eu e você contra o mundo, o mundo! É eu e você contra o mundo! Nota, Roseta! Se eu tiver você... Anota, segura! Anota 86.25! Recomendamos o time de Salva Vida! Salva Vida, Zagabalo, nosso laçador de Mirasol, Renato Klock! Arena! A querida Mendonça, onde estamos de nove a doze de maio, Carvalho Bumpayte! E Pérola, Paraná! Chiquão, o Glorioso! A querida Monta Brasília, o sonho não acabou, aguarde para novembro! A de Monta Brasília, o Tônimo Bumpayte! Aê pessoal, vocês viram aí? Vocês viram aí o rodeio aí em Touros de Mirasol, a semifinal, é semifinal, amanhã volta doze para a final, hein? Que o rodeio de Mirasol é sexta e sábado, que esse final de semana foi em Touros, né? Final de semana passada foi em Coutinho, então amanhã tem a grande final aí de Mirasol! Pessoal, o pessoal, se vocês gostaram do rodeio, vocês vão lá, dá seu like e se inscrevam! Positivo? Não deixa de se inscrever, ajuda o véio aí dando seu like! Positivo? E se você não gostou, você dá seu like e se inscreva aí também! Nos ajude aí! Positivo? Fiquem com Deus! Deus é bom a todo momento, a todo momento! Nosso Deus é maravilhoso! Deus é bom a todo tempo! Simbora, Jesus nos ama! Fiquem com Deus!